Ave Maria, tinha que ser teoria Com o corpo bricadão de tatuagem, né? A picadilha do maloca é misuno no pé Sempre cheirosão com ducan aqui no bolso Pra não ficar na dependência do beck dos outros É nós que voa na comunidade De cara fechada pra sua falsidade Liguei a rap e tudo a mandei vim de Uber Lancei uma garrafa de gin porque sei que ela curte Pra nós beber, pra nós ficar à vontade Eu já tô suave, tô tocando a nave E quando dessa cota vamos no rasante Pra nós aproveitar o sol que hoje tá fulminante Comprei uma meia, meia, zera na quebrada E me trajei, montei num foguetão Pus na garupa, mina, macavala Pra quando eu passar na favela, nós chama a atenção E o cbzinho lá na favela, nós chama a atenção E o cbzinho lá na favela, vai chamar a atenção Pra quando eu passar na favela, nós chama a atenção Ave Maria, tinha que ser te ori O corpo bricadão, estatuagem, né? A picadilha do maloca é Mizuno no pé Sempre cheirosão, caparanga no bolso Pra não ficar na dependência do beck dos outros É nó que voar na comunidade De cara fechada pra sua faculdade Liguei na rabetuda, mandei vim de uvem Lancei uma garrafa de gin pro que sei que ela curte Pra não beber, pra não ficar à vontade Eu já tô suave, tô tocando a nave E quando der sua cota, vamos no rasante Pra nós aproveitar o sol que hoje tá fulminante Comprei uma meia, meia zera na quebrada E me trajei, montei num foguetão Pus na garupa, mina, mãe, cavala Pra quando eu passar na favela, nós chamar atenção Comprei uma meia, meia zera na quebrada E me trajei, montei num foguetão Pus na garupa, mina, mãe, cavala Pra quando eu passar na favela, nós chamar atenção Pus na garupa, mina, mãe, cavala E o PP da VS vai chamar atenção